Pois o povo é quem me ajuda, mas podeis ter a certeza O cantar é uma virtude, oito para dar coça no Gonçalo O tema vai ser a juventude E eu vim aqui porque pude, eu vim aqui porque pude E porque gostas de mim, sou o Gonçalo Moreira Venho da Pobre de Vazim Me encantar é assim, me encantar é assim Venha alegrar este povo, vamos falar da juventude Que ainda sou um rapaz novo Na cantiga sou vaidoso, na cantiga sou vaidoso Trema, trema, vá voar Hoje vim para fazer cantigas, talvez o povo gostar E então se formar cantigas, se vejo ver como pude falar A juventude está diferente, vim para cá de automóvel E eu preferia vir mota, mas vim para cá de automóvel Agora fala-se namorar, meus amigos por telemóvel Antigamente era diferente, e esperei que lá vai ela Tantas mulheres como homens, e esperei que lá vai ela Não havia telemóveis, e namorava-se à janela É uma coisa tão bela, é uma coisa tão bela Digo isto cá do fundo, e as redes sociais vão acabar com o nosso mundo Vão acabar com o nosso mundo E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel Esta mocidade nova E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel Já não sabem fazer filhos E fazem pelo telemóvel E eu uso internet móvel E eu vim no internet móvel E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel E eu vim no meu automóvel E eu vim para fazer cantigas E eu vim para fazer cantigas E é fruto do meu talento Mas à custa do Facebook Já me estragou o casamento Vão fazer escrever que é verdade Segundo um só um, num fato de pouco Que eu era um homem comprometido Veio bocado, fico louco Foi à custa do Facebook Que a minha namorada estava com o outro lado O meu ouvido não é pouco A cantar eu sou um perigo Ficou sem a namorada Se a beija eu sou doce amigo A namorada deixou-o E olha, ficou comigo E olha, ficou comigo Fui para o meio da rua Diz-se-me-la ao ouvido Venha gai para me jogar tudo Se a isa festa continua Se a isa festa continua Que eu nunca canto à tua custa A respeito à internet móvel Que eu nunca canto à tua custa O meu amor, o pois virtual Cantiga de forma justa Já dizia a minha namorada Onde metes o motor de busca Com respeito a ser melhor Jesus nasceu em banho Que eu sei cantar as cantigas E por ar-te sem mais a senha Está acabado, oh Gonçalo Que ninguém é melhor do que ninguém Vou daqui até ao além Vou daqui até ao além Dos saltos de canguru Olha, se ela te trocou Olha, se ela te trocou É porque sou melhor que tu É porque sou melhor que tu Não vim para pedir esmolas A mocidade de agora Já nem querem ir para as colas Nesta idade nem sabem Nesta idade nem sabem Nem sabem fazer gaiolas Nem sabem fazer gaiolas Eu nunca me arrependi E à custa de uma gaiola Meus amigos eu nasci Foi para cantar só aqui Foi para cantar-te eu aqui Com sentimento profundo À custa de uma gaiola Coração bate no fundo E agora te vou dizer Mais um burro neste mundo O Rafael nasceu de frente E eu tenho a minha fama Perguntei à minha avó É mulher que não se engana Disse que quando estou no quarto Estava o meu pai a malhar na cama E eu mantenho a minha fama Que é fruto do meu talento E eu me assino um belo dia Neste preciso momento Olha que eu fui batizado No dia do teu pensamento Nem te digo nem lamento Nem te digo nem lamento Nem te digo nem lamento Eu não sou nenhum casmugo Eu vim aqui para vos alegrar E ele já me chamou de burro E ele já me chamou de burro Devagar e bem certinho Eu era um burro jeito azul Se tivesse o teu fuzinho Se tivesse o teu fuzinho Não sou rapaz de mania Nunca mais me chames burro Nunca mais me chames burro Que eu não como na tua pia Mostra a tua simpatia Mostra a tua simpatia Pois a casa tem mobília Mas aqui te peço perdão Que não sou da tua simpatia Que não sou da tua família E se agora é que se é vazão Mas a Páscoa vejo o compasso E para esta organização Deve ter palmas a compasso Eu te deixo o meu abraço Eu te deixo o meu abraço São quantos fundamentais Não te estejas a despedir Rafael ainda levas mais Rafael ainda levas mais Não vos queria arreliar Somos aqui os dois novos Gostamos muito de cantar Mas se vieste já linduoso Meu amigo foi para levar Treve a terra, vá ao ar Treve a terra, vá ao ar Caminha a frente, eu beijo palha Há tanta gente nova Os mais novos outros, canalha Mas se estás dentro de um festeiro Pode formar a batalha E se agora é que se é vazão O teu cantar é bem sujo Olha que pra te defenderes Eu infesto-te o meu escudo Tu és um rapaz sortudo Tu és um rapaz sortudo E a mim ninguém me engana Não me pensas que me matas Só por teres a tua fama Diz que tenho um bom escudo Olha o que eu vos vou dizer Então puxa o teu escudo E nós vamos combater E nós vamos combater O eixo vai-te responder O eixo vai-te responder Que vens da polva de Marzinha Pois nem há-te da desgrava As cantigas são assim É por ter um bom escudo No matau comi pudim Que eu olho para a minha frente No matau comi pudim E acabo as três raparinhas Não tiro os olhos de mim O meu cantar é mesmo assim Diga-lá o que quiser Tu vira-te aqui para mim Rafael, ninguém te quer Rafael, ninguém te quer Está a chegar a nossa hora Quero arranjar uma rapariga E aquele tia mandou-me embora Isto é do tempo de outra hora Isto é do tempo de outra hora Fui à missa, creio, abençoado Mas com o sol entre mais calmo Fui à missa, abençoado Perdi-te de pedão, ó padre Mas já estás outra vez a ir de casa Isto agora, que são as almas Sou filho de boas almas E agora vou-lhes pedir O que pressam tu nas calmas E aqui para o Gonçalo Daí uma salva de palmas E eu que canto nas calmas E eu que canto nas calmas Faço bem o meu papel Pedi-o palmas para mim Daí palmas para o Rafael Tuas quadras, Sadamel Tuas quadras, Sadamel Meus amigos, aqui há enganos Para quem não conhece o Rafael Olha aí, tem 14 anos Olha aí, tem 14 anos A verdade não me ilude Foi por isso que escolhemos O tema da juventude E esse povo aqui ajuda E o povo aqui me ajuda Pois aqui vos vou contar É que o tema da juventude Ainda tem muito o que falar E agora vou terminar Porque hoje eu vim cá O lindo a sua terra linda E hoje eu vim cá Mas olha aí que esta juventude É o futuro da manhã Adeus povo, vão-me embora Que bonita animação Um abraço para todos Para ti, parceiro, um aperto de mão Ai, bonita animação Ai, bonita animação Nós ainda somos amadores Levantei os braços do ar E dei palmas para os cantadores Dei palmas para os cantadores Que fazem animações E pessoas como nós Que não têm estas tradições Que não têm estas tradições Meu cantar é mesmo assim Viva o nosso Portugal Viva o povo a beber sim